Bom dia a todos, então nós vamos dar início ao nosso seminário de hoje. Eu gostaria primeiramente então de apresentar a mesa, o Coitec não desconhece certamente, mas eu só gostaria assim de dar uma qualificação geral. O Sérgio Capron é economista, é o diretor de produção e inovação da Agência de Desenvolvimento e Promoção de Investimento, a GDI. A diretoria que o Sérgio é responsável, é o diretor de produção e inovação, implementa o programa das cadeias e ações produtivas locais, através do projeto de EPRs e do projeto de extensão produtiva e inovação. O Sérgio Capron é mestre em economia e desenvolvimento, pelo programa de pós-graduação e economia da PUC do Rio Grande do Sul. Bom, a professora Ana Tati, eu procurei ali porque isso ela iria falar. A professora Ana Tati é doutora em economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professora adjunta do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URSS, e pesquisadora associada à Rede de Pesquisa em Sistemas de Erranhos Produtivos e Inovações Locais, a Rede SISTE, conhecida por todos nós, que é sediada e coordenada pela TUS de Economia da Universidade do Rio de Janeiro e coordenada ao nível nacional pelos professores Cassiolato e Helena Lasters. A Ana, eu acho, assim, que é um destaque importante para nós, ele é um referencial dos trabalhos da Ana Tati em políticas de desenvolvimento, em políticas de GPL, em estudos industriais. A Ana sempre é o nosso interlocutor privilegiado e eu gostaria de manifestar aqui para mais uma vez, eu sempre digo isso a ela, nós dizemos, que é um prazer enorme estar contigo, Ana, e eu gostaria, então, assim, de agradecer já de antemão a tua participação aqui. Os nossos colegas, Rodrigo Faix e o Rodrigo Moreira Costa, que são o Rodrigo Faix, que é pesquisador e coordenador do grupo de análise setorial, o NAS da FEAM, ele é mestre em Economia pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da ISALP, da USP, e o Rodrigo Moreira Costa, nosso Moreira também, pesquisador do grupo de análise setorial, o NAS, é doutorando o curso de coordenação em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, então eu gostaria, assim, de passar de imediato, então, a palavra aos Rodrigos, ao Faix e ao Moreira, para fazer a apresentação do trabalho deles, depois eu passaria a palavra para o Sérgio Capron, e depois a professora Ana, então, entraria como a nossa debatedora.